Uma operação na manhã dessa quinta-feira prendeu uma dupla que foi levada para a delegacia com drogas apreendidas na casa onde eles estavam em Governador Valadares. Essa aí é a dupla. Essa ação teve início na noite dessa quarta com a prisão de um foragido suspeito de vários crimes. Quem vai explicar esse caso para a gente é o Miguel Brás. É, a princípio está falando da dupla suspeita de tráfico, mas tem outros crimes sendo apurados por aí, né Miguel? Boa tarde para você. Oi Nico, boa tarde para você, boa tarde que nos acompanham. Esta ocorrência foi no bairro Altinópolis, aqui em Governador Valadares. Como já foi citado, começou ontem à noite após a polícia militar passar pelo local e perceber duas pessoas em atitudes suspeitas. Essas pessoas estavam em uma motocicleta. Ao serem abordadas, a polícia fez todo o procedimento e descobriu que contra o condutor da moto, um rapaz de 20 anos, haviam mandado de prisão em aberto por alguns crimes que, segundo o boletim de ocorrência, foram cometidos na região. Dando sequência a esta ocorrência, hoje pela manhã, os policiais militares voltaram ao local e encontraram essas duas pessoas que aparecem aí nas imagens, exatamente no local onde começou a ocorrência. E na residência, a polícia também apreendeu materiais relacionados ao tráfico de drogas. Então, uma ocorrência que terminou ontem e perdurou até hoje pela manhã. Resumindo, três pessoas presas, só que esses dois que foram presos hoje pela manhã, a polícia não repassou mais detalhes se eles têm envolvimento com algum crime ou não, mas o caso está sendo apurado, Nico. Obrigado, viu Miguel? Obrigado.